salve rapaziada mais um vídeo no canal rapaziada festival aí ó bambu bambu será passado se liga rapaziada eu morguei esse rosão aqui agora mostra é só se minha carretilha pega lá vou pegar lá na trave lá olha que louco e aí tem puxou rapaziada que o morro aqui é coisa mais linda não é isso aí vários pipa no alto aí ó você é louco o cara levou que que foi cortou e vários pipão em Você viu o que eu fiz ali, mano? Levei quatro pipas de uma vez? Você é louco, mano Quatro pipas de uma vez, mano Lá embaixo é chilena, pô É? O que? Você bateu ali porque o mano está soltando com o chileno O que? Como assim? Está soltando com o chileno, caralho O maninho lá que apadou o seu pipa Cortou e apadou, né? Ah, era o chileno? Era o chileno Mas você viu que eu levei os quatro? Não vi, mano Carinha passando Não vi Rapaziada, ó Levou uma par, pô Levou uma par Olha o rosão Aqui tem rabiola, hein Olha que louco, mano Nossa Olha aí, rapaziada, mano Só pipão, mano Só pipão Tem aço aqui aqui Olha que louco Vamos dar um rolê, rapaziada Fazer os pipão É, rapaziada Muito pipa, mano Muita gente Gente chegando pra cacete Só gente chegando Muito pipa Aí é brava, hein Aí é brava, hein Olha, mano Você viu o relão que eu tomei agora? Que eu levei uns quatro com a linha? Não vi, não Um era o pipa da Austrália Da Itália Carrabiola Carrabiola verde, branca e vermelha Era meu Era seu? Foi também, né? A minha linha caiu em cima da sua De um monte de cara aí, ó Eu nem vi o seu pipa Qual que era o seu pipa? Era o que os caras cortaram e parou Aí eu comecei a enrolar, mano Aí os caras, mano Um, dois Quando foi, foi quatro Você é louco Você é louco, olha A xipa Olha, mano Que louco Que louco Show, mano, olha Só bambu, bambu, rapaziada Só bambu, bambu Beleza, suave, suave Nossa, cara É nada Não tô acreditando nisso Ele achou, já tá fazendo Olha, mano Se liga, rapaziada Olha, ele achou Não é Nutella, não Quem fala que ele só solta pipa Com o chileno é nada Aí, ó Tá na sua linha, tá na sua linha O Dani tá na minha linha Ó, eu tomei um relo Que os caras me cortaram Eu levei quatro Quando a linha caiu, mano Que coisalhinha Vocês iam ver os pipa boiando, mano Opa, formou, formou Os caras todos aí, ó Caramba, ele é Você não para de passar De passar ser herói, mano Olha Olha, mano Gente pra caramba aí, ó Tá chegando mais gente Fala, querido Aqui, aqui Os caras vêm pra festival Vem fazer rabiola Já tem um mês avisando Um mês avisando? Um mês avisando Aí, rapaziada Um mês avisando Tinha que ser russinho, né? Eu fiz a dela Tinha que ser russinho Eita, foi mal Rapaziada Olha como é que os caras Tá aqui hoje Churrasquinho Logo cedo Olha, mano Pipa demais, velho Vai ficar pequeno aqui hoje, hein? Olha, você vai me dar um pedaço, hein? Vou dar um pedaço Eu morri, ó Olha, rapaziada O do Denis aí, ó Pipão louco, mano Olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Isso aí é doido, olha Cadê o Elias? Eu Que show, mano Acho que eu vou fechar a porteira ali, viu? Já é, galera Ah, não sei não, mano Tem que botar uma pra cá, eu não É, rapaziada Dá uns pipão aí Ué, hoje voaram ainda, filho Não, mas vai caber carro Cabe mais carro aí? Olha os caras indo lá atrás Olha, mano É gente, hein? É gente, machista E aí, Elias? Você liga na pressão E aí, o setivãozinho tá na hora, né? Nossa, mano Representamos, hein? Representamos Primeiro de muitos aí, hein, rapaziada Primeiro de muitos, hein, rapaziada Pode ter certeza disso aí, velho Eu quero cortar o liote Ah, meu Isso o globo não mostra, ó Não, vai mostrar Agora que tá gravando, vai mostrar Olha lá, ó Aí, rapaziada O liote aí, ó O Rôs quase perdeu o pescoço Ainda bem que tá boiado, hein? É esse aí que você vai perder pra nós? É esse daqui Esse e essa sacola A sacola inteira Tudo pra vocês É, nós, mano, beleza? Aí, os caras tudo aí, ó Olha os pipão nele, mano Tudo pra vocês, hein? Olha, cabelinho de anjo É, mano, beleza? É doido Minha, que pipa louco, mano Eu não sei se você tem colhão pra segurar esse bagulho aqui, não Vai ficar bonito lá na parede isso aí, hein? Vai, né? Esse aqui vai ficar bonito, certeza A xipa vai rasgar tudo lá Vai, vai mesmo Ixi, tá indo uma parboiada, velho Isso daqui, filho É pra cair de dois metros, assim Olha o tanto de pipa, rapaziada Você é louco, mano Não, não mostra aí, ó Esse é o melhor mesmo, tá aí Mas o Marcelo 011 mostra Deixa o like, tá ligado Deixa o like, deixa o like Muito pipa Ó, a única coisa que eu não tô vendo é relo, mano Eu tô vendo os caras tirar relo Eu passei 500 jardins de cegol Eu travei ali e estolou na minha mão É nada, com o pipa azul? Com o pipa azul Não tô acreditando Puta, rapaziada Olha, o cara pegou e cortou dois É fogo É, rapaziada Olha, mano Muito pipa, mano Olha Rapaziada, hoje vai ter pipa aqui, hein? Vai ter relo Por enquanto, os caras só estão passando Passando o serol Todo mundo no alto aí, ó Passando o serol Que daqui a pouco Aí ela vai começar a cantar Agora, aquele grandão lá Eu quero o Rafa Hoje eu quero o Rafa Os caras já vêm preparados, já, mano Tá show Irmão, beleza? Suave? Bom dia E aí, mano? Beleza? Aí, olha os caras trazendo os pitpão aí É só voltar É só voltar É, rapaz, beleza? Beleza? E aí, rapaz E aí, rapaz Cadê? 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 Nossa, cortou lotado, hein, Marquinha? Foi junto Mas eu cortei Não, mas cortou mesmo, olha lá, ó Show, mano Cê é louco É, rapaziada Até o próximo vídeo, hein Hoje vai ter muito, 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 muito Vídeo de relo, mano Vídeo de pitpão Muito É nóis, rapaziada Olha lá É nóis